O Redome, responsável pela doação de medula óssea para pacientes que não têm um doador na família no Brasil, comemora 30 anos. Com a atuação de profissionais diversificados, o registro já alcançou mais de 5 milhões e meio de doadores cadastrados e cerca de 5 mil transplantes não aparentados. Coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer e atuando como parte do Sistema Único de Saúde, o Redome é um patrimônio da sociedade e representa a miscigenação brasileira com doadores de todo o país. Como é que foi a chegada do Redome, vocês que estavam lá no começo, como é que foi essa chegada do Redome no Inca? É, o doutor José Roberto, a doutora Maria Elisa me convidou para fazer parte da equipe e o doutor José Roberto, assim, no primeiro encontro que eu tive com ele, ele apresentou o projeto Redome, que era exatamente uma alternativa para aqueles pacientes que não tinham doador entre os irmãos e ali eu entendi que o Redome era um projeto de esperança, que é concebido como um projeto de esperança. O Redome me mostrou muito claro, muito jeito de ver a vida, de ver as pessoas, o comprometimento das pessoas, dos funcionários, dos coordenadores, dos doadores, o que é impressionante, assim, até hoje. Nós estávamos nos Estados Unidos fazendo um fellowship em genética e nos atualizando nas técnicas, né, vigentes da tipificação HLA. Enquanto isso tudo acontecia, teve o caso de uma menina adolescente que vivia em Dallas, brasileira, que não tinha doador na família, estava buscando nos bancos internacionais, mas também não encontrava doador compatível. E o que tocou muito no José Roberto foi a angústia desse pai. Então, nisso, ele teve uma ideia, não só uma ideia, como um desejo de criar um banco de um registro de doadores brasileiros que pudesse contemplar a miscigenação dos nossos pacientes. O projeto era um vacioso, dispendioso, mas foi bancado pela Fundação ProSang durante algum tempo, o nosso trabalho, os laboratórios colaboradores tinham que arcar com o seu próprio custo, porque não existia recurso para financiar uma coisa que fosse para o Brasil inteiro. Tivemos muita sorte, porque depois de dois anos, a gente já tinha dois mil doadores cadastrados. Conseguimos o primeiro transplante com essa doadora compatível. Com a minha economia de Fanconi, que está muito bem até hoje. É que eu tive um irmão com problema de leucemia e só com o transplante de medula óssea que ele poderia sobreviver. Na época, não tinha o banco de medula aqui no Brasil. Foi para os Estados Unidos, não conseguiu doador e ele veio a óbito em março de 92. Em dezembro de 92, eu fiquei sabendo que ia abrir o banco. Fui lá e me cadastrei. O que ajudou o Redome a funcionar? Foi um programa do Ministério que foi financiado e mantido a longo prazo pelo Ministério da Saúde. Então, o financiamento do governo foi muito importante, né? E todo esse programa que foi desenhado. E a outra coisa é que a missão do Redome é uma missão humanitária. Então, é fácil a gente falar com a população e sensibilizar a sociedade para participar. O Redome foi tudo para mim, representa amor, emoção, vida, né? Porque você vê uma pessoa que está fadada já a morrer e de repente aparece um doador. Então, é uma alegria mútua, é incrível. Foi muito gratificante, né? Porque eu queria ajudar muito meu irmão. Não fui compatível a ele, então, pude ser compatível a uma pessoa, né? A Aline, por exemplo, criança, 11 anos, né? Se não fosse pelo transplante, hoje eu não estaria aqui, né? Eu só tenho que agradecer por todos que esteve envolvidos, né? Que estiveram envolvidos. Inclusive, pela doadora que teve a empatia de estar cadastrada e quando chegar o momento de doar, né? Ela é como se fosse minha mãe, né? Ela que me deu a segunda vida, a segunda oportunidade de viver. Foi ela, minha segunda mãe. O redome é muito importante para os pacientes e para o mundo e para pacientes em outros países. Porque é uma maneira da gente chegar aos doadores voluntários, não aparentados, que são compatíveis com os nossos pacientes. Atualmente, 70% dos doadores que eu encontro, dos doadores não aparentados que a gente utiliza aqui em Curitiba, eles são doadores aí do redome, ou seja, são doadores brasileiros para pacientes brasileiros. A equipe do redome foi muito atenciosa comigo, me explicou todos os detalhes e depois eu viajei para São Paulo e conheci também a equipe do GRAAC, também pessoas maravilhosas, todo mundo se entrega, se dedica ao próximo. E foi quando eu vi que uma vida estava dependendo dessa doação. Então, não pensei duas vezes. A gente estava passando por uma pandemia. Eu fiquei sabendo que o meu cadastro foi feito antes mesmo do paciente ter nascido. Por isso, a importância, a conscientização de se cadastrar e manter os dados atualizados no redome. Eu sempre soube a importância da doação de medula. Para a gente que está doando, é um gesto bem simples, bem pequeno, mas isso muda a vida de muitas pessoas. Doadora de medula óssea, para mim, foi a melhor experiência da minha vida, porque às vezes a gente acha que a nossa vida não vale nada, né? E do outro lado, vale sim que a gente pode salvar outra pessoa. E para mim foi a melhor experiência da minha vida. Eu me senti lisonjeada, me senti escolhida, porque eu sei que é raro, é difícil encontrar um doador. A minha cidade toda vibrou com essa vitória, né? Os meus amigos, eu pude também convidar outras pessoas a se tornarem também doadores de medula. O Ceará, ele já reúne mais de 220 mil pessoas cadastradas no redome. E esse cadastro, a gente preza para que ele seja um cadastro fiel. Então, trabalhamos todos os nossos doadores muito próximos, né? Todos os parceiros que nos convidam, mesmo que sejam de campanhas grandes ou pequenas, é importante que a gente deixe ele ciente do que estamos realizando, da importância desse cadastro, do que ele pode repercutir na vida de um paciente. Quando eu penso nessa época de pandemia, o que me vem à mente não é bem uma memória. é mais um sentimento, era medo. E aí, quando nos chegou a proposta de colher um doador não aparentado, nesse período, o medo ainda é maior de lidar com uma pessoa saudável dentro do hospital. Mas eu lembro de uma frase da doutora Diana, que dizia, a leucemia não espera o Covid passar, você tem que manter o tratamento. Eu não poderia estar salvaguardando a minha vida naquele momento, em função da pandemia, em detrimento de, certamente, a vida de outra pessoa. Nós, como a comunidade, estamos agradecidos para o papel importante que o domicilio plays na internação de internação de stem cells. Em 2012, mais de 400 pacientes, em todo o mundo, foram tratados com células de um donor brasileiro. E nós, como comunidade internacional, esperamos que esse número vai devolver brevemente, para que mais pacientes possam ser tratados e mais vidas possam ser salvadas com um donor brasileiro. Só agradeço e espero que todos continuem nessa lista, sempre atualizando o seu contato, principalmente, para quando chegar o momento, estarem expostos a doar, salvar mais vidas em vida. Apoio. Não tem como não pensar em amor. E gratidão. A fé. O Redome é doação e esperança. Redome. Tocando vidas há 30 anos. Para saber mais, acesse nosso site.